o salve rapaziada beleza aí quando a área trazendo aí a continuação do detonado gta4 galera vigente 47 já turma aí foi tenso último último episódio galera nesse episódio deu vamos primeiramente vamos dar uma olhada naquele cachorrão lá que safadão lá e vamos nos recuperar né galera eu não quis me recuperar no offline galera o que eu digo é sentar no vídeo é pra vocês acompanharem a rotina assim a galera de jogarem sentir a dificuldade do jogo que eu acho que um ponto positivo nesse jogo é a dificuldade a dificuldade é muito boa entendeu o encontro marcada que o cara aqui antes disso eu vou recuperar meu hp aqui o hp está muito baixo era se não for inscrito no canal vou pedir a vocês que se inscreva no canal aí beleza eu vou pedir vocês que comentem o vídeo galera comentem o vídeo quero saber o feedback de vocês e deixe o like agora no início galera beleza quero que vocês comem se estão gostando o que vocês estão achando da da série muito importante para mim isso galera vamos lá recarregamos lá vamos ver o que nós temos aí é muito bom nós temos aqui que nós temos aqui que destruir uma organização e você só faz o avião desaparecer eu mandei você para destruir uma organização e você só faz o avião desaparecer agora o seu mestre ele tem um apartamento e quer falar com alexão e o que quer dizer a alexão? o que? uma organização? O cara que te colocaria em prisão. Fala! Tudo bem, eu vou te dizer o que, geniúcio. Eu acho que eu vou vir para o chão. Não sei se eu só te mandei para matar um cara que não é a sua culpa. Eu me pergunto o que ele vai dizer. Talvez ele vai te deixar de andar, por conta de você estar morto de cabeça e totalmente mentalmente retardo. Talvez ele vai. De qualquer forma, você está fechado. Pera, pera, pera. Olha. Você tem que fazer isso para mim. Para nós. Vamos, idiota. Uma guerra. Esse cara é uma vida de baixo. Ele não significa nada. Se existe um Deus, e ele nos ama, se existe, ele vai querer esse cunt dex. Esse cara vendendo a droga para crianças. O mundo é cheio de pessoas mortas. Mas nós temos muito a perder. Eu não tenho nada a perder, Sr. McCreary. Quanto? Você sabe o meu preço. Não. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 8. 8. 10. Mais um trabalhinho sujo para a gente fazer ali. Tô fazendo muito trabalho sujo para esse otarão. Vem galera! Um rifle de precisão e um... Nossa! Já vi que não vai dar boa coisa. Precisamos de um rifle de precisão e um carro rápido. E meu controle está soltando o analógico. A trocação daquela cena velho. Eu não vou nem consertar o controle. Eu quero zerar esse jogo com o analógico ruim para falar assim ó. GTA a trocação é tão massiva que o controle saiu, quebrou velho. Trocação intensa. Primeiramente vamos lá rapidão. Vamos lá, vou comprar um rifle de precisão. Vamos lá comprar um rifle de precisão, será que preciso comprar um? O que está indo, cara? Não me assustou agora. Só sei que eu vou comprar um colete aqui rapidão. O rifle de precisão tem algum aqui? Tem esse né? Caraca, lindão ó. Quanto é? Mano, que isso velho? Nossa mano, oito mil e quinhentos vai gastar meu dinheiro todo mano. Nossa mano, só tem dez tiro. Nossa, dez cartuchos é quinhentos mano. Tem que comprar. Tem que comprar, pelo menos tem que comprar no máximo aí né turma. Mano não, mano não, mano não. Gastou meu dinheiro todinho mano. Nossa, vale que eu estou ganhando dinheiro bom hein. Tem um carrão vermelho aqui mano. Tem que usar esse carro aqui? Ah, entendi, o coxo que ele falou era esse carro. Entendi, vambora. Lança é logo aqui né. O carrinho aqui é rápido hein. Se for missão de moto eu estou ferrado. Uma coisa que eu não gosto no GTA 4 é moto velho. Não que seja ruim porque... Se expõe demais velho. Qualquer tombinha você se machuca, entendeu? Perde bastante HP. Então eu não curto muito moto não. Tem gente que pilota bem moto no GTA 4. Tem gente que pilota bem. Já joguei contra os caras aí que no helicóptero era mortal velho. Também quando caia na pista. O lance é aqui, brother. Não sei o que eu vou fazer não mano. Estou aqui, ô chatão. Eu encontrei o lugar. Ok. Os copos pegam ele em seu apartamento. Está no 4º, no lado esquerdo da rua. Vá para o bairro do bairro oposto para pegar um ato. O que se ele não está na janela? Então use sua imaginação para ele na janela. Jesus! Fala-me quando está terminado. Aqui, ó. O que é isso? 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 O que é isso?